Música Diretamente de Alnabris, o trio de forró tradicional, os três cangaceiros, chega até o Misture. Meninos, é um prazer recebê-los aqui. Satisfação é nossa. Então, tem como apresentar cada um aí pra galera do Misture? Na sanfona Rodrigo, Zabuma Job, Triângulo e Voz Thiago. E fora a simpatia, né? Porque o baiano já vem carregado, né? A gente estava conversando antes, era um pé de serra que não é, o tradicional. Como é que se define o som de vocês? É o forró pé de serra, aquele que Luiz Gonzaga deixou, que Dominguinhos seguiu, continuou levando. Só que hoje, algumas pessoas fazem um forró não igual ao nosso e dizem que é forró pé de serra. Então, na atualidade, o pessoal considera como forró tradicional. Que é o forró com sanfonas, Zabumba e Triângulo. Que é exatamente o que Luiz Gonzaga começou. Entendi. Bora soltar um som? Vamos sim. Nós vamos, onde que é agora? Vamos fazer uma música nossa, uma música de trabalho, que a gente participou do Festival de Itaúna, esse ano, 2013. Meu santo me proteja, me guarde, me banhe, e toda essa gente que não quer ver o meu bem. Nada neste mundo vai me abater, me enganar, me deixa mal. Não ligo pra conversa, leia na boca de quem não faça, o que é bom não será. Se liga, meu amor, eu vou te avisar, não deixa de pensar, a gente não der bola pra falar. Olha, meu amor, eu vou te avisar, se acreditar na tampoca, vai morar em outro lugar. Olha, meu amor, eu vou te avisar, se acreditar na tampoca, vai morar em outro lugar. Show de bola. Forrózinha gostoso de escutar. Como vocês definem o mercado do forró no cenário brasileiro hoje em dia? É um mercado pequeno, que infelizmente não só a gente, como praticamente todos os trios de forró hoje, sofrem bastante. Porque o engraçado é que o forró começou no Nordeste, mas hoje em dia a maioria dos trios vem pro Sudeste. Hoje o núcleo do Forró Pé de Serra está em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, Vitória e no Rio de Janeiro. Aí tem uma galera em Brasília, onde a semana passada a gente passou por Brasília, Goiânia também. E está mais nessa área do Sudeste. Infelizmente o Nordeste não tem aquela afeição bem gratificante do público. Vocês já buscam a inspiração em alguém? A inspiração maior de todo forrozeiro é o Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga. Que foi ele quem criou o Forró Pé de Serra, quem lançou e defendeu por muito tempo, se tornando o rei do Baião. Aí veio Dominguinhos, veio Anastácia, trio Forrózão, vários outros trios, trio nordestino, que é baiano também. Os trios do Nordeste, mas também na atualidade. Hoje existem trios como o trio Dona Zefa, que é um trio que tem uma referência muito grande, entendeu? Com certeza. Tem como soltar um som dessa galera que vocês citaram? Vamos fazer um Luiz Gonzaga então? Vamos ver se todo mundo conhece. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu bezinho na sala de reboco. Enquanto o bode tá voando, tá gemendo, vou cantando e vou dizendo, mas que foi pra ela só. Comigo em nossa aqui eu tô te conversando e nossa mão vai aumentando e pra que fez isso não mudou. E que vocês três tem talento, todo mundo já viu. Agora pros meninos que desejam, assim, curtir o bodezinho, como que estão as pretensões do futuro, assim, os projetos aí pro futuro? Assim, a gente participou por dois anos do festival de Itaúnas, como a gente já comentado, que é o maior festival de farol do Brasil, onde praticamente todos os trios têm aquele interesse de participar. E graças a Deus a gente participou, foi pra final nos dois anos, nossa música está no CD do festival, duas músicas nossas. E nos dois anos consecutivos a gente ganhou como melhor triângulo do festival, prêmio individual. E a gente tá com o CD agora em estúdio, se Deus quiser, no começo do ano a gente tá terminando, finalizando ele pra poder lançar esse primeiro CD da gente. E a gente é muito apaixonado pelos forrozeiros de Minas, porque é um lugar onde toda vez que a gente vende é muito bem acolhido. E muito massa, o forró daqui de Belo Horizonte, pra galera que curte, é de segunda a segunda tem forró. Vamos soltar mais um som? Vamos fazer a música nossa então? Vem morena, só comigo eu te vou Pra aumentar nosso xodó Fazer meu corpo arrepiar Vem morena, quero sentir teu corpo quente Fazer de jeito diferente Até você se apaixonar Vem, pega bem forte a minha mão Vamos girar nesse salão Até o dia clarear Galera, foi um prazer recebê-los aqui Sempre que der um tempinho pra sair da Bahia, vocês dão um pulinho aqui no Misture Tenho certeza Combinado? Prazer todo nosso A gente que agradece a você pelo convite Vou pedir uma última música antes de encerrar o programa, pode ser? Pode ser, pode ser Galera do Misture, fique com Deus, semana que vem tem mais uma entrevista super bacana pra vocês e ao som de os três cangaceiros eu termino essa super entrevista. Valeu, até mais! E aí E aí E aí E aí Tchau.